Vou te dar um exemplo de como funciona um pouco do desafio de você falar de investimentos. Imagina que você tem uma opinião sobre 10 ações. E aí a gente estava falando de ação, né? E aí você me pergunta assim, cara, eu tenho uma ação aqui, cara. Ela é boa, não é? Eu tenho uma galua. Você acha que vai subir mais? Essa é a pergunta que normalmente está ao redor das conversas, né? Mas ela é uma pergunta que depende do teu prazo. Depende do quanto de risco você quer tomar. Depende se esse dinheiro é essencial para você ou se é um dinheiro a mais para você. Então todas essas questões, elas precisam ser entendidas para que você consiga dar para aquele cliente a ferramenta. E aí onde que eu quero chegar com isso? A gente tinha que construir um report que ajudasse ela a selecionar as melhores ações. Como que a gente construiu? A gente pegou quantitativamente e a Bettina, ela é incrível. Ela criou uma quantificação que ela via as ações mais faladas, mais populares, mais discutidas, mais investidas pelos gestores. Então as mais big buzz de uma forma geral. E com uma analogia à NBA... Bettina? Quem é Bettina? Bettina Rocha é a nossa estrategista-chefe. Não foi aquela menina que ficou famosa numa propaganda? Não, não. Essa é outra Bettina. Ah, tá. Essa é outra Bettina. Entendi. Se eu quiser que minha filha seja rica, eu tenho que botar o nome dela de Bettina. Fica a dica. Quando você vai construir um report, o que a gente fez? A gente criou as All-Stars, inspirado na NBA. Na NBA você tem todos os times e você cria um jogo de um time contra outro time. Então quando você cria esse tipo de analogia, fica muito mais fácil para as pessoas entenderem que essas são as estrelas da bolsa. E a partir das estrelas da bolsa, qual é a nossa visão sobre elas? Só que a gente faz... A gente não chega e pega um report de 40 páginas sobre uma empresa. Porque é impossível uma pessoa que é um advogado, um médico, qualquer pessoa, parar e ficar lendo um report só por uma ação 40 páginas. Existem especialistas nisso. Qual é a nossa especialidade? Cara, vamos fazer um vídeo que a gente explica o que essa empresa faz, como ela faz. Então a gente procura a mídia que o cliente prefere. Então ao invés de eu simplesmente mandar um report por e-mail e falar, fiz o meu trabalho, eu procuro a mídia que você consome, como você consome, qual é a melhor forma. Se for para fazer mídia programática, a gente vai fazer mídia programática para te ensinar quais são as ações que você deveria procurar ou você deveria começar. Então essa pegada de tentar transformar o que era um report distante de você em algo que para você seja um minuto e meio do teu dia e você realmente fique viciado. E você realmente queira aquele um minuto e meio e esse um minuto e meio sirva para o quanto você quer consumir de investimentos por dia. É nisso que eu acredito. Se você tivesse que gastar um minuto e meio por dia, você gastaria todo dia para ter uma vida financeira melhor. Então eu acredito que começa por aí. Se você quiser começar com meia hora, realmente vai ficar difícil, porque as pessoas vão ter todas as bengalas para não fazer. Então o Rico trabalha como um think tank de práticas financeiras. Assim, vamos lá. A gente tem todo um trabalho aí que é básico, que é a nossa base. Qual é a nossa base? Fazer com que o cliente consiga investir nos produtos. Então assim, cara, tem um sistema, uma plataforma, etc., para construir essa ponte. O ponto é, a gente tem 700 mil clientes. Gente para caralho. É gente para caramba. Então assim, tem 700 mil vidas que estão lá contando com a gente para ajudar elas a investirem melhor. E elas saíram lá do banco, da origem delas, por um motivo. Elas querem investir melhor. Elas querem ter mais dinheiro. Elas querem atingir um objetivo. O que a gente se foca é entender quem são esses objetivos. O que ela precisa? Onde ela está na jornada dela? Ela está em uma jornada em que ela tem muito mais ambição e quer construir muito mais? Ou, na verdade, ela está em uma jornada em que ela quer completar algo ali para a aposentadoria e ela já está perto? E tudo isso muda a forma como ela deve interagir. A forma do que você deve oferecer. O ponto é que, assim como um assessor é capaz de assimilar essas informações, eu também sou por meios de dados, por meio de entendimento de consumo e etc. Então se você pegar essa analogia e descobrir que o assessor constrói um papo contigo de te entender e criar um feedback no qual ele propõe algo para você, eu também posso propor isso. Então, eu tenho os assessores, os assessores são ferramentas que estão em constante contato com o cliente, mas dentro do que eu acho de alguns anos, onde esses assessores constroem uma relação com o cliente, não há um. Mas, na verdade, eles estão olhando para um público, um perfil, pessoas que estão no mesmo contexto e queiram atingir um contexto semelhante e eles vão ajudar essas pessoas a chegarem lá. Se vocês pensarem, a empresa que cuida do nosso dinheiro deveria ser mais parecida com o Netflix. O dia que você não tiver mais novidades, ou não tiver mais soluções, ou não tiver mais formas de você ganhar cultura e aprender, você vai cancelar. E a gente não cancela. Mas quando você tem essa relação de investimentos e as pessoas são educadas, e as pessoas têm mais acesso e vira algo normal, isso vai começar a ser algo que vai ser definitivo para ver se aquela corretora, aquela empresa de investimentos vai existir ou não. Se ela não ajuda os clientes a ganharem mais dinheiro e melhorarem a vida delas, por que ela existe?